Hoje o vídeo é falando sobre o ácido fólico. Se você tem dúvida a respeito desse medicamento, assiste o vídeo até o final. Quem sabe assim o artrite, hematóide e muito além das juntas, tire um pouco das suas dúvidas a respeito desse medicamento. O ácido fólico, também conhecido como folato metilofato ou vitamina B9, é uma vitamina do complexo B, solúvel em água e presente em diversos itens da dieta diária. O folato ocorre naturalmente nos alimentos e o ácido fólico é a forma sintética do folato usado em medicamentos. Parece meio confuso, né? Bom, ele é necessário para numerosas funções do nosso corpo. Entre elas está a síntese e a recuperação do nosso DNA, a divisão e crescimento celular, produção das novas proteínas e formações de hemácias. O folato é importante para a saúde cardiovascular e do sistema nervoso. Mas por que ele é importante também na gravidez? Bom, para gestantes, o folato é especialmente importante para um bom desenvolvimento fetal e a formação do tubo neural. A suplementação deve começar pelo menos um mês antes da gravidez e é essencial nas primeiras oito semanas após a concepção. Isso porque é neste período aí que acaba ocorrendo o desenvolvimento do sistema nervoso e o tubo neural do feto, ou seja, do bebê. Também faz muito bem para as unhas e para os cabelos. Todo o complexo B, incluído o folato, também tem papel importante na saúde da nossa pele, das nossas unhas e dos nossos cabelos. Ele ajuda no crescimento das unhas e do cabelo e acaba combatendo também a acne e a dermatite. E deixa a pele com brilho saudável e com a oleosidade controlada. Para que o sistema imunológico esteja fortalecido, uma série de fatores são necessários, entre eles a vitamina do complexo B, que inclusive o folato. Por isso que acaba fortalecendo aí, o ácido fólico acaba fortalecendo a nossa imunidade. O ácido fólico também é um ótimo aliado para o nosso cérebro. Além de ser essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto, o folato é fundamental para a função cerebral adequada e acaba desempenhando um papel importante na capacidade conjuntiva e na saúde mental e emocional. Segundo os estudos realizados aí na Flórida, mais de 40% dos casos de depressão são causadas pela falta do folato no organismo, ou seja, pela falta do ácido fólico no organismo. Porque ele age como um cofator na produção da serotonina, que é um netrotransmissor aí que garante o que? O nosso bom humor. Ele também é um ótimo benefício para o nosso coração, porque ele combina com as vitaminas B6 e B12, formando aí uma coesina, que acaba reduzindo os níveis de homociteína, que é um aminoácido em excesso que acaba afetando o aparelho cardiovascular, que é o nosso sistema circulatório, que é o nosso coração, de uma forma negativa e acaba impedindo a reparação celular, que é um processo conhecido como metilação. Então, altos níveis dessa homociteína aí, contribui para o endurecimento dos nossos vasos sanguíneos, o que eleva aí a pressão arterial. É um ótimo alimento, fonte óbvio, de ácido fólico, tá? Os alimentos ricos em folato, ou seja, em ácido fólico, são todas as folhas verdes escuras, com ênfase para o espinafre, o brócolis, o couve, o alface ou a salsa. Ou seja, esses alimentos são ricos em folato, ou seja, em ácido fólico. Também os cereais integrais, como feijão, cogumelo, vísceras, fígado de galinha, abacate, a manga, a laranja, o tomate, o melão, banana, ovo, a cevada de trigo, também possui boas quantidades desse nutriente, ou seja, do ácido fólico. Portanto, os alimentos ricos em ácido fólico são bem variados. Todos eles devem fazer parte de uma dieta diária, como essas folhas aí que eu havia dito, né? As folhas verdes, as frutas e a leguminosa, como feijão, a lentilha, a ervilha, grão de bico, ovo, carne, enfim. Não é difícil conseguir um bom aporte dessa vitamina se o cardápio incluir aí esses alimentos ricos em ácido fólico. Olha, ele tem tantos benefícios ao ácido fólico, ele também ajuda a prevenir o câncer. Na maioria das deficiências em relação ao ácido fólico, na maior parte das vezes, a deficiência do ácido fólico é acitomática, ou seja, em casos graves pode haver fadiga. Se o organismo estiver com falta de ácido fólico, pode haver a fadiga. Então, pode acabar causando a vena, a fadiga, falta de ar após você fazer esforço, leve dor de cabeça e até feridas na boca. O diagnóstico é feito pela dosagem do ácido fólico, ou seja, no sangue. Uma deficiência do ácido fólico pode levar à anemia nos adultos e desenvolvimento mais lento nas crianças. No caso aí das gestantes, a ausência desta vitamina pode fazer com que o feto tenha má formação neurológica. Então, para você ver o quanto que o ácido fólico é importante, tá? Também tem aí umas combinações com o ácido fólico. Devido aos problemas aí que eu havia mencionado em relação a deficiências de vitamina B12, o ideal é sempre associar aí o ácido fólico com uma forma completa. Contendo aí todos os elementos do complexo B, para não causar um desequilíbrio, né? O B1, é complexo B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina, ácido pantonênico, arcolina, winizitol e todos que compõem o complexo B. É muito importante ele ter esse aliado junto aí para complementar, tá bom? A quantidade recomendada de ácido fólico vai variar, é óbvio, só o seu médico que vai poder ver aí as migramas que pode ser utilizado ao dia, tá? Em relação ao uso do suprimento do ácido fólico. Bom, existem alguns momentos da nossa vida e condições de saúde em que a suplementação com ácido fólico é orientada. São eles, ou seja, você só utiliza o ácido fólico nessas situações. Gravidez, lactação, anemia por deficiência do ácido fólico, excesso de homociteína. Sempre que houver essa deficiência medida no exame de sangue, estão aí essas indicações principais. Então, sempre que você fizer um exame de sangue, hemograma, em que tiver o excesso de homociteína, você vai ter que utilizar o ácido fólico. Deficiências têm sido observadas nas pessoas alcoólatras e com mais de 50% dos casos. O álcool acaba interferindo na absorvição do ácido fólico e também aumenta a quantidade da vitamina que é eliminada pela urina. Além disso, muitas pessoas alcoólatras têm dietas pobres e não alcançam a ingestão diária recomendada do ácido fólico. Tá bom? Então, sempre é muito importante você estar falando com o seu médico para você poder estar vendo aí se você precisa realmente tomar o ácido fólico ou não. Tá bom? Então, se você chegou até o final do vídeo, gostou desse conteúdo, conta com o seu like. E não esqueça aí de seguir as redes sociais do Artrítica Amatoide, muito além da junta, tudo aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!